Fuzal 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 Castra Mohandé é no Jodi Kagalia Isso é um trem, isso é só lá em profe Castra Namadova é nisso, ele é gratuito Banduka, 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 Banduka Banduka, 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 Banduka Conte-se, Castra Namadova Tô lhe morto chapa, bebez-vous Conte-se, Milareti Wasala, Sama Wasala Banduka, Conte-se, Castra Namadova Tô lhe morto chapa, bebez-vous Tô lhe morto chapa, bebez-vous Milareti Wasala, Sama Wasala Aidebola Petesaf, Petika Slav Petukasano, M-T-Sep, Sarokala Averemaj, Petega Ranaj, Sojome to Namibia Somba, Rokala, Dijes Petela, Hine Petela Somba, Rokala, Isri Jasala Dijes Petela, Dijes Rokala M-T-Sep, Rokasa, Baby, Dijes Petela Yawana, Until I get your boy Get set us funaio, Get set us funaio Yawana, Nogoloko, Lushomo Nogoloko, Lushomo Nogona, Bayakala, Bati, Waisel, Dasuo Anything, You can't tell me nothing Angegumjele, Soko Dijemopetela, Loka, Suyasi, Petela Shaka, Makona, Sensu, Tosakona Vwanyo, Feshe, Fumakona, Navo, Feshimona Meduka, 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 Meduka Come on Meduka, Sosil Niaslauna Matoto, Tulibapusha, Kepu Sosil Mila niti watana, Sama watana Meduka, Sosil Vwanyo, Niaslauna Matoto, Tulibapusha, Kepu Sosil Mila niti watana, Sama watana Niaslauna Matoto, Tulibapusha, Kepu Niaslauna Matoto, Tulibapusha Kepu Que sozinha, milani que o atalha, tanto o atalha Que sozinha Que sozinha